Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto, links na descrição. Opa, fala aí galera, beleza? A Sinks aqui novamente com vocês e pessoal, hoje vamos continuando aqui em Naruto Ultimate Ninja Storm 4. E é o capítulo final agora de vez, né? Eu achei que seria tudo o mesmo capítulo, mas não. Agora tem um novo capítulo chamado Nova Vida e aqui teremos então a batalha final entre Naruto... Nossa, tô falando agora meio que no inglês, sei lá. O Naruto e o Sasuke, beleza? E nossa, tempo de jogo estimado em 41 minutos. Eita preula. Então já sabe, né? Pegar aquele lanche pesado para não emagrecer, né? Parei com essas referências aí. Mas enfim galera, tô ligado se você viu todas essas bolinhas aí, cara. Foram vídeos pra caramba, né? Acho que já deu seu 21º vídeo. Então quer dizer, se você tá aqui até agora, é porque você tá curtindo. Então não esqueça de deixar aquele like e comentar também e compartilhar nas redes sociais para dar aquela força aí para o canal. E bora lá então para o próximo episódio aqui que vai demorar bastante, né? Mas assim que é bacana, né galera? Então bora lá. Tchau, tchau. A resposta não muda. O que eu quero manter a equipe... É o meu desejo do passado. É isso aí. Ah... Então... O que é isso? 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 O que quase eu sei lá, Com o que é isso eu stere? O que foi isso? Claro! Não tem qualquer maneira derer, E assim que cmtimos pedindo. E aí o que foi? E aí O que é que você quer fazer? Eu gostaria de ouvir o seu próprio pensamento. Eu gostaria de fazer essa situação. Por isso, eu sou o foguete, e vou voltar para a casa. O que você quer dizer, o foguete, é o que você quer dizer? Eu vou te ensinar. Vou te ensinar o que você quiser para não serendê-lo. Acordo de certo, eu sou só o que queria destruir uma falta deieux. Agora eu acho que o brilhante. Eu acho que é o que estamos formando. E eu vou fazer isso e me fazer. Você não está devendo e não tivendo. Estou esquecendo de fazer isso. O que você deseja? É um movimento. Chibak-ten-se! Kralma! Nalto... Eu tenho certeza que eu vou te ajudar! Por um pouco, eu vou te despedirar! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL Você sabe o que você quer dizer... Você sabe o que você quer dizer... Você sabe o que você quer dizer... Eu vou dizer... Ah... Eu não sei... O que é que você está fazendo? De novo, o que você está fazendo? Eu já estou parecendo o meu corpo! O que você está fazendo? O que você está fazendo com a sua equipe? Eu já falei isso antes... O que você está fazendo com a sua mãe? Não, 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 não. Espera! Acho que está aqui. É isso aí. É muito engraçado, Sasuke. É o mesmo tempo. Você vai ter que vencer aqui. Aquele momento não vai derrubar o sol. Ainda não é o fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. Você não sabe o que é o fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. Eu acho que não podíamos entender. Eu não entendi. Eu não sei! Eu, eu faço um golpe que falo de fogo de fogo de fogo de fogo. Eu já ouvi a sala do fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. Eu acho que é muito importante. Eu acho que eu não sou um golpe. Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Eu posso te dar uma espécie de espécie de um homem. É isso, eu tenho que falar com o fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de todo o fogo de fogo de uma vez. Eu posso te dar uma espécie de um homem que eu vou te dar. Você... não pode saber o que você quer dizer. Não é isso. Não há nada de um único. Acho que a gente tem um combate com o Kaguya. Não é só isso. Como esses dois objetos... E como os irmãos... Como os irmãos. Assim como o mundo do mundo. Tch... Não me deixo! Eu aprendi todos os outros. Eu tenho que ir atrás dos 7 homens. Eu tenho que ir atrás de mim. Eu tenho que fazer isso agora. Eu não me deixo! Então, se você quiser fazer isso, eu sei que você está entendendo, não é? NARUTO! Sosuke! Eita né galera, que raiva de Sasuke cara, bom ele parece realmente acreditar nisso mas nossa ele bota um bagulho na cabeça e não tira mais né velho, e para isso ele quer matar todos os atuais Kages e também o Naruto cara, porra velho, porra velho, tá um tempo né velho E vamos lá, batalha final entre Sasuke e Naruto O que é isso? 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 O que foi? Você não sabe, mas o que você achou, o que você achou... Se você achou com o nosso corpo, é verdade. Não é, não é? Como eu e o Obito, quando você achou que você achou que ele achou que o seu corpo, você achou que você achou que o seu corpo não achou que ele achou que ele achou. Imagina, você não é só que eu e o Cacashi tenham mais em casa. Se você está sendo amada com essa vida, ou seja, o que você está se desvazando. Você está sendo amada. Você está sendo amada. Você está sendo amada. Você está sendo amada. O que é isso? Tudo bem. Você tem que estar em seu lado. Cia, meu irmão, e o que você fez antes, o que você fez com seus amigos. Se você não tem o poder, você precisa de todos. Isso é o que você fez. Mas, sim, é o seu poder. O seu coração ainda não está morto. Se você se derrubar para a sua vida, você não pode se derrubar. Se você derrubar a sua mão, se você derrubar o seu coração. Não há nenhum pensamento. Não há nenhum pensamento. Todos estão confiando. O Nardo... Não pode ser possível. Vem voar. É, eu estou esperando. Venha, Nalu. Para você. Para você. Para você. Para você. Para o nosso caminho, vamos lá! Naruto... O que é isso? Estou...まだ... não vamos, Sasuke! Por que? Por que... Por que... Por que... Você... O que é isso? Você... O que é isso? É um amigo. É isso que eu quero dizer que não vai te dar uma pessoa! Mas você ainda está dizendo isso? Você sabe? Eu sei que eu já sei. Eu vou voltar para o outro lado. Eu sei que você não tem medo de me deixar de deixar. Se você não quer dizer, eu não tenho nada a ver. Eu vou continuar a fazer o que você quer. Até o final. Até o final. O que é isso? 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 Eu vou te dar mais um tempo. Eu vou te dar mais um tempo! Eu vou te dar mais tempo! Eu vou te dar mais tempo! Eu vou te dar mais tempo! O que é isso? Nada mais que a gente esqueça. Isso é o final! Opa, lá vamos nós de novo, caraca velho, malditos ninjas cortadores de cebola, aquela parte ali que todo mundo se unindo com o Naruto, assim, tipo, ficou parecendo a parte lá dos 12 cavaleiros se reunindo lá, os 12 cavaleiros de ouro se reunindo pra destruir a parede do Campos Elíseos, né cara, na saga de Hades, me lembrou muito aquela parte, cara, sensacional né galera, então vamos lá, que acho que agora deve ser a última luta entre os dois mesmo, tá louco, tá foda demais. Opa, tá foda demais. Opa, tá foda demais. Teo, tá foda demais. Então vai lá, tá foda demais. Opa, tá foda demais, tá foda demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por que você vai me envolver com isso? Você já sabe o que você quer dizer. Você já sabe o que você quer dizer. Então, responde! Você é um amigo. Tomoto, o que você quer dizer? O que é isso? Não posso explicar isso. Mas... O que é que você está com essa peça? Eu... Eu... Estou com medo. Eu estou muito... Eu não tenho medo, mas eu não me engano. NARUTO... Eu conheci o que você sempre está em uma vez. Eu conheci o meu, eu a meia. Eu o conheci a minha mesma coisa, mas eu tive que ser bem com a minha terra. Eu a meia, e eu a meia. Eu a meia que eu estava contando pra você. Eu estava pensando que você não tinha nenhum. Eu estava pensando que você era bem ruim. Mas eu estava pensando que você estava a meia. Mas eu estava pensando que você estava meia. Eu estava ficando embora. Eu estava crescendo e até que você era assim. O que é isso? Eu estava chorando Quando você percebeu que a sua dor Eu me lembrei do primeiro Eu me lembrei do primeiro Mas por isso Eu não me lembrei de deixar Eu não me deixei Você não tinha Eu não me lembrei Eu sempre me lembrei Eu sempre me lembrei Como o meu irmão Eu sempre me lembrei Hoje é assim Você... Quando? Eu ainda não me lembrei Eu 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 não me lembrei quer dizer, te afrer. Os cão, mas descoberta! A gente não põe, que o cara é que você ganha! O cara é que você ganha! Fazendo isso, só te ensinando! Eu vou te dar uma coisa que eu vou te dar para você Na, Naruto... Eu já me reconheciam. Se eu morrer, eu vou te dar uma guerra no meu tempo. Eu vou te dar uma guerra no meu tempo. Eu vou te dar uma guerra no meu tempo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Fale, se não quer que tenha que descanso? Se você não morra, você quer que tenha que me engordar! O que eu quero fazer é o seu coração, todo o SINOB. Claro que você também está com isso. Se você conseguir com isso, você não consegue mais de outras. Eu não tenho certeza de que isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei que você tem que fazer isso. Você não pode fazer isso. Por que você pode viver assim? Você não pode dizer isso. Você não pode dizer o que é o que você quer dizer. O que você quer dizer? É um amigo! Por que você não tem que me preocupar? É um amigo! Por que você não tem que me preocupar? Não tem que dizer nada, mas você já sabe. Não tem que me preocupar, não? Não tem que me preocupar. Não tem que me preocupar. A ver... Você não tem que me preocupar. Você também é um amigo. Você não tem que me preocupar. Você não tem que me preocupar, mas... Você não é tão mal. É isso aí, cara... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu acho que está aqui Kakashi Ah, vamos lá Deminian, vamos lá! Vámonos! 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 Vámonos caras... Por favor, esse Anitta! Now we have Saiu ively, Inуног É galera, e com isso chegamos ao final de mais uma série aqui no canal, e dessa vez fui Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, e caraca véi que final foda. Nossa, e com a animação fica bem mais legal mesmo né galera, caraca ficou muito da hora, e só tenho palmas pra Cyber Connect, que depois da luta do Gai né, que eles tiveram que fazer a animação toda por conta praticamente né, vamos dizer assim, eu não sei se no anime já tá pronto, e os caras ficam enrolando com aquele filler eterno lá né cara, que o Madara soltou, mas cara ficou demais a animação velho, demais demais, o nível dos filmes né, Quando eles capricham mesmo na animação que a B.I.R.O.K.E que faz a animação do anime também, meu Deus, caga pra caramba, mas aqui no jogo ficou sensacional, deixa eu até baixar um pouquinho aqui, beleza? Então aqui no jogo ficou sensacional né galera, caraca véi, muito louco mesmo, curti pra caramba o Naruto Ninja Storm 4, pena que é o último né, da série do anime, mas realmente vai ter mais jogos né, que nem Dragon Ball sai jogo até hoje, e curti demais cara, curti demais, foi muito foda, superou minhas expectativas, E dá pra entender até porque eles fizeram, reaproveitaram né, cenas do anime, como eu tinha dito em outro vídeo, porque o trabalho de animação que eles fizeram ficou sensacional, não dá pra ficar fazendo um tubo também né, imagina só o gasto né, e o tempo também. Se não me engano tem alguma coisa depois dos créditos, e bom, só tenho a agradecer a todo mundo que acompanhou a série, deixou aqui o like baroto, isso que incentiva sempre, aí ó, o nome dos tradutores, dos dubladores aí galera. Pra quem quiser saber, né, em português do Brasil, e bom, muito obrigado mesmo galera, por ter acompanhado mais essa série aqui no canal, vocês que vêm acompanhando há muito tempo o canal, sempre deixando aquele like maroto, comentando, dando aquele incentivo, e também sejam todos bem vindos, inscritos novos, que conheceram o canal, através dessa série do Naruto Ninja Storm 4, então sejam bem vindos, e o canal é basicamente isso galera, trazendo aí, série de diversos jogos, né, e agora, terminar a série dublada, trazer aventura, e agora, gameplays aí online, essas paradinhas aí, e fiquem ligados que esse ano tem, né, esse mês ainda eu pego a versão japonesa do Shingeki no Kyojin, também, em abril tem o One Piece Burn Blood, alguma coisa assim, é bastante coisa de anime aí pra gente jogar, né, então vou deixar aí os créditos com vocês, e vou me retirando por enquanto, então, talvez eu volte daqui a pouco, beleza? Valeu galera! E aí 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 Por isso que você está sendo atacado por causa do corpo, então você tem que ser um papel de um grande recurso para o que você está sendo atuado. Mas o que você está sendo atuado é muito grande, mas o que a 6ª é me, o que eu tenho que ser feito com a naruto, eu não esqueça de deixar de deixar de deixar de deixar a partir da parte. Para isso, você não pode fazer nada. Eu sou o que você está sendo me. Ah, desculpa. O que é que você quer dizer? Eu, agora, quero saber o que você quer ver esse mundo. Ah... Ah... Eu também... Eu vou me levar... Você também tem um caminho para me償á-lo. Você não tem a importância com a minha culpa. Não se importa com você. Não se importa... Mais uma vez, né? Obrigado. Obrigado. Você... ainda tem uma coisa. Vou dar isso. Eu vou fazer o que você está com a verdade. Mas... O que você pode fazer é que você não pode fazer. Não é tão fácil. É uma coisa que você pode fazer. Mas... Eu vou fazer isso até que você possa fazer. Eu vou te dar o que eu vou te dar. Eu vou te dar o que eu vou te dar. Naruto? Eu sou um ninja. E aí E aí, os dois também, se derrubaram e se derrubaram. Mas apenas um dos que se derrubaram. Ele se derrubou e abriu a frente. Tomo o tsukri, tomo o oi, tomo to ido mi, tomo to musubu. Terno yu, tomo oi, tomo edu mi, tomo toRI, tomo tori, tomo oi, tomo oi, tomo tori nipo oi, tomo tori. Aqui, o Senhor de Deus, que é o Senhor de Deus. Agora, agora, eu vou te lembrar o nome do Senhor. O que é que eu conheço? O nome é... O que é que eu conheço? O que é que eu conheço?